Olá, que que é isso? Ora, que que é isso? Você está no futuro, e aqui a gente chega sim nos cantos. Holograma é melhor do que pegar um Uber. Bom, eu não sei de que parte do passado você vem, nem sei se você sabe que o buraco de minhoca para o salto evolutivo no tempo das audiências ocorreu em 2020. Mas certamente sabe que com a CHC Advocacia você tem acesso a vários conteúdos jurídicos descomplicados. E hoje o papo vai ser sobre audiências telepresenciais. E se quiser sair na frente nessa corrida espacial, assiste até o fim, porque a gente vai dar dicas até do que fazer e do que não fazer quando estiver cara a cara, digo, vídeo a vídeo com o juiz. Sem perder tempo e na velocidade da luz, já se inscreve, deixa seu like e ativa o sininho da notificação para que no presente e no futuro o nosso canal consiga permanecer no ar. 2020 ficou marcado na história mundial como o ano em que o novo coronavírus trancou praticamente todo mundo em casa, trazendo muitas mudanças nos hábitos e rotinas. Algumas foram péssimas e trágicas, como o fechamento de empresas, demissões em massa, suspensão de alguns atos processuais, enfim, rolou um leve caos. Mas também é fato que algumas mudanças proporcionaram avanços na sociedade como a implementação das audiências telepresenciais. No mundo dos processos judiciais, a tecnologia já vinha sendo implantada de forma gradativa. A virtualização dos processos em meados dos anos 2000 foi o primeiro passo da jornada. Contam os povos antigos que foi uma época de difíceis mudanças, afinal, todos estavam acostumados com o processo físico no papel. É isso mesmo, acredite se quiser. Mas não tira muita onda não, porque no futuro as pessoas também irão pensar Nossa! É sério que vocês tinham que ir até o fórum para fazer até mesmo uma audiência de conciliação? Sabemos que existem pessoas que não curtem ou que ainda têm receio das audiências telepresenciais. Mas a tendência é que ocorra uma percepção semelhante à transição do processo físico para o virtual. Quando, com o tempo, as pessoas perceberam as vantagens de ter acesso a todos os processos a qualquer hora e em qualquer região do país, sem que se dependa do funcionamento da justiça ou da disponibilidade dos autos para fazer carga. Olha, eu não preciso de uma leitura de história. Vamos lá, Hal! Onde tem as armas? Antes que você pense que pode fugir das audiências virtuais, vou logo mandar essa sua ideia para o espaço. Sensacional essa tirada, hein? Sensacional essa tirada, muito boa. É que com o fechamento temporário dos fóruns e com a proibição dos atendimentos presenciais, as audiências telepresenciais, que começaram sendo um ato opcional, necessitando da concordância das partes, hoje é obrigatória. Mas calma, se houver alguma impossibilidade técnica, ainda é possível que seja feita na forma presencial. Um benefício bem evidente e que pode facilitar o desejo de adaptação é que os processos poderão ter menos despesas para todos os envolvidos. Como assim? Mas é isso mesmo. Imagina uma empresa com filiais em diversos estados que, por afinidade e confiança, centraliza todas as questões jurídicas em uma única assessoria com sede na localidade da matriz. Obviamente que, para processos fora da base territorial, os custos da empresa com deslocamento de advogados e prepostos são elevadíssimos, pois envolvem hospedagem, passagem aérea e despesas diversas, sem falar no tempo gasto. Tudo isso será economizado e transformado em um único link de plataforma virtual na qual o advogado, representante da empresa e testemunhas, independente da localização geográfica, participarão da audiência. Assim, os custos se resumem a um bom plano de internet e você não precisará sequer se ausentar da sua empresa ou escritório para realizar o ato. Mas é óbvio que, se o seu ambiente de trabalho for ocupado por diversas outras pessoas, você terá que permanecer isolado durante a audiência, para garantir a idoneidade do ato. Justo, não é mesmo? Esse cuidado vale também para quem trabalha ao lado de uma equipe barulhenta, que mais parece estar em uma guerra espacial. Uma dúvida comum é... E eu vou ter que pagar alguma coisa para participar dessa sistemática de audiências? Não, você não assumirá qualquer custo para ter acesso à plataforma de audiências. Por falar na plataforma utilizada, o Poder Judiciário desenvolveu uma própria para a realização do ato, mas também permitiu que qualquer outra seja utilizada, desde que o acesso seja gratuito, como é o caso do Google Meet, utilizado pela grande maioria dos tribunais, ou do Zoom. Outra vantagem também foi a evolução na forma de registro de tudo o que ocorre. Afinal, além da tradicional ata, as audiências serão gravadas em vídeo e disponibilizadas nos processos. Ou seja, você poderá assistir sempre que desejar. E ainda te falo mais, será muito melhor do que os depoimentos apenas escritos. É que os vídeos permitirão às partes, e principalmente aos juízes, tempos depois, quando forem julgar as ações, relembrar e entender exatamente o que foi dito na audiência e o contexto de uma citação, já que as perguntas também ficarão registradas. Sem falar que agora, será possível se fazer até uma análise comportamental, podendo ações e reações de partes e testemunhas serem apontadas em busca da verdade nos depoimentos. Ah, mas sabe o que é? É que eu gostava só de ir ao fórum, entrar na sala que estava rolando lá uma audiência, que não tinha nada a ver com a minha, e ficar lá assistindo. Agora já era. Negativo. As audiências, mesmo telepresenciais, permanecem públicas, salvo se estiverem em Segredos de Justiça, e você poderá acessar o link e assistir de qualquer canto, como ouvinte mesmo, podendo sair a hora que desejar. Mas ó, desliga o microfone e a câmera e se ajeita para não atrapalhar a audiência alheia nem levar a bronca do juiz por estar assistindo deitado, sem camisa, tomando bananada, enquanto é ver ligada no programa da Fátima Bernardes. É certo que as vestimentas tradicionais vêm sendo dispensadas, mas é recomendável a manutenção do formalismo. Por isso, na dúvida, pegue pelo excesso e vista-se de forma condizente com a decência do ato. Outra coisa legal é que as partes antes ou durante a audiência e assessoradas por seus respectivos advogados poderão fazer uma negociação processual. É uma espécie de acordo com algumas regras que nortearão toda a audiência. Mas, obviamente, isso precisa ser aprovado pelo juiz. Agora isso é simples. Veja só o efeito prático. Vamos imaginar as possíveis preocupações com a audiência telepresencial e pensar em negociações processuais que poderão resolver os problemas. Eu sou contra a audiência telepresencial, pois como é que eu vou saber que o depoente estará sozinho no local onde está? Fácil. Basta alinhar que todos deverão apresentar a sala antes da audiência, exibindo todo o ambiente através da câmera. Tá, mas e se entrar alguém durante a audiência, como eu vou saber? Boa! Mas é possível combinar que a câmera e o microfone ficarão ligados durante toda a audiência, sem que o depoente possa se ausentar do local. Ah, e se alguém se ausentar durante a audiência? Você consegue imaginar alguém durante uma audiência presencial, do nada, se levantar e sair no meio do depoimento? Não, né? Na audiência remota é a mesma coisa. O que pode acontecer é que, em se tratando de mundo virtual, haja uma falha de conexão, podendo aquele que se ausentou conseguir ou não voltar. Ha! Tá vendo? É uma porquê nessa audiência telepresencial. Calma, 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 tranquilo. Prevendo isso, os tribunais facultam a possibilidade de manter contato com quaisquer dos que estejam presentes em audiência, justificando o fato e eventual impossibilidade de retorno. Mas, se for pactuado antes do início da audiência que isso poderá encerrar o depoimento, aplica-se o que houver sido definido. Hum, entendi. Mas, e se a testemunha não estiver na empresa e nem tiver como participar por não estar com a internet? É, nesse caso, as partes terão que marcar a audiência presencial. Mas, se essa impossibilidade surgir já no curso da audiência, os depoimentos às partes e testemunhas que já ocorreram poderão ser aproveitados para a próxima audiência como uma forma de agilizar o processo. O avanço da tecnologia e sua aplicação no mundo jurídico trará diversos benefícios. E eu nem estou falando como um viajante do tempo que veio do futuro e que já sabe que tudo vai dar certo, não. Nem precisa. São claras como sistemas solares vantagens, cogitando-se, inclusive, a realização de audiências híbridas, nas quais apenas as testemunhas iriam para o fórum enquanto que as partes de advogados permanecerão em suas casas ou escritórios. Outra consequência natural é que as chamadas carta precatória e carta rogatória perderão suas finalidades. A justiça era tradicional mesmo, hein? Ainda mandava carta em vez de zap zap. Não é bem isso. Esses são instrumentos utilizados pela justiça que permitem a comunicação com pessoas que participam ou que irão participar de um processo, mas que estão localizadas em locais diferentes da comarca em que o processo está acontecendo. Imagine que um processo inicia-se em Fortaleza, Ceará, mas uma testemunha reside na capital de São Paulo. Nesse caso, o juiz de Fortaleza poderá falar com o juiz de São Paulo pedindo para que este escute a testemunha lá mesmo e encamine tudo o que for dito por escrito de volta para Fortaleza. Percebe que estamos falando de localidades diferentes, mas dentro do território brasileiro? Pois é. Nesses casos, a carta precatória será esse meio de comunicação entre os juízes. Agora, imagine a mesma situação, mas estando a testemunha em outro país. Pronto, nesse caso, poderá acontecer a mesma coisa, mas o instrumento será a carta rogatória. Entendeu? Ótimo! Mas pode ser que você nem precise saber o que são essas cartas. Afinal, com as audiências telepresenciais, será possível que o juiz de uma ponta do mundo ouça uma testemunha ou uma parte de um processo que está na outra ponta quase chegando em Marte. O mesmo juiz responsável pela condução do processo disponibilizará um link para acesso da referida testemunha para que ela participe da audiência, sem que seja necessário requisitar o auxílio de juízes de outros estados ou até países. Tudo isso por meio da tecnologia, não sendo nem preciso ter uma nave espacial. O que você precisa para usufruir de todos esses benefícios das audiências telepresenciais é apenas de noções básicas do manuseio das ferramentas utilizadas pelos tribunais, o que geralmente se resume a ter um computador, linkar um link e ativar microfones e câmeras. E para você que é advogado, mas que está adquirindo experiência em audiências, não precisa entrar em pânico, você não precisa estar sozinho. Existem diversos programas de parceria que contam com advogados especializados e experientes que podem te dar essa força inicial. Ah, e se você ficou interessado, olha o link que está na descrição desse vídeo para saber melhor como funciona o programa de parceria CHC. Viu como a audiência de videoconferência tem seus benefícios? Sim? Não? Eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui um comentário para a gente trocar uma ideia sobre esse novo normal do direito. E se quiser ter acesso a vários conteúdos e se manter sempre atualizado, visite o site chcadvocacia.adv.br e siga as nossas redes sociais.